Ok gente, voltamos ao nosso bate-papo, eu rindo aqui porque, além de tudo, o meu ilustre convidado de hoje, o Eduardo Canuto, tem uma verve e um espírito espetacular, né? Então, ele brincou aqui comigo com uma piada no intervalo, que não pode levar o ar, né? Que não pode levar o ar, e até podia, mas tudo bem, deixa pra lá, deixa ele curioso também, deixa ele ficar curioso. Essa magia da TV que eu não consigo ter, não, ele pode até pensar assim, daqui pro fim do programa ele conta, ou mentira danada, mas ele vai ficando. Eu também assisto o programa todo. Assiste o programa todo. Bom, então, essa questão do relacionamento, isso é muito bom. Agora ele pergunta o seguinte, quais foram, nesse ano que acabou de 2015, os projetos que você mais se envolveu, não só em relação ao esporte? Ó, pra mim é assim, termina sendo uma das grandes intervenções de bairro, mas que o grande avanço é o esporte. Primeiro, como líder do governo, nós fizemos uma complexidade de projetos, eu diria até meio que contraditórios. Uns com avanços na área fiscal e tributária, outros que possibilitam a contratação de organizações sociais, pra que você terceirize ações que são importantes, e que como a lei de responsabilidade fiscal não permite mais que a prefeitura tenha pessoal, ou promova concurso, que algumas ações sejam terceirizadas, a exemplo na área de saúde, em especial o atendimento de urgência, que são as UPAs que estão sendo, estão ficando prontas, já foram inauguradas, mas prontas para ser entregue à sociedade. Como os empréstimos internacionais, que eu acho que vai dar um grande app na gestão do prefeito, que é uma secretaria que é pouco reconhecida, é uma delegacia de polícia, que é a Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano. Hoje, com essas normas do Ministério Público Federal, dos ambulantes, dos passeios das orlas, dos espaços que são utilizados, é preciso que você tenha uma dinâmica de mudanças na gestão, que nós poderíamos dizer, de concessão de espaços, de ambulantes. E isso tem sido um trabalho intenso pela Secretaria. É um trabalho grande, é um trabalho grande. E é uma secretaria que você pode, eu posso dizer, conhecer, que é uma secretaria velha, com poucos fiscais. Exatamente. E um desses empréstimos, que é pela SMCCU, Geraldo, onde a maioria dos recursos entram, porque uma coisa é a finanças que arrecada. Mas quem promove essa arrecadação através da UARA, de Habits, de PEM, é a SMCCU. E aí a SMT também não vai. Isso, mas ela vai direto para o fundo de transporte, a SMCCU vai direto para a fazenda, para a utilização de custeio da máquina PUC. Então, são projetos importantes, como também a revitalização na área de saneamento da parte alta e a rola lagunar. Eu acho que serão projetos, os empréstimos foram aprovados pelo Tesouro Nacional, cabe agora a aprovação, desculpe, pelo Conselho Nacional de Finanças. Falta agora a Tesouraria e o Senado, o Tesouro Nacional e o Senado, que se der certo, eu acho que vai ser um grande, independentemente de quem seja em 2017, mas será um grande passo para o atual prefeito, para o prefeito que estiver, que esteja. Na minha concepção como vereador, a gente de fato fez algumas ações no apoio. É importante que as pessoas saibam que o avanço do vereador não é o vereador quem faz. O vereador propõe, o vereador requer, o vereador indica. Vivo batendo nisso aqui. Não, mas quem faz é o executivo. Claro, então assim, nem sempre as pessoas às vezes se decepcionam com determinados vereadores. Ah, ele não conseguiu calçar a rua dele, de repente, coitado. Ele não calça a rua nenhuma. Ele não calça, ele fez aquele emenda, de repente, o projeto mandou emenda, mas o executivo... Brilho, ajuntou o executivo, né? E nós conseguimos bastante avanço. E aí eu vou fatalmente falar da área de esporte. Lógico. Existe um bairro na entrada, que é no Pinheiro, depois do sanatório, chamado de Vila Saem. É um bairro que tem um campo de futebol como sua grande atração. Ele é pequeno, mas o campo de futebol é a sua grande atração. E lá é onde atravessa ônibus, atravessa táxi, atravessa... E as pessoas jogam, circulam moto, táxi, veículo, ônibus. E essa comunidade, em 54 anos, nunca tinha sofrido nenhuma intervenção. Muito bem. Quando eu digo intervenção, é edificação, porque claro que o lixo é recolhido, que as lâmpadas são trocadas. Esse local, graças a audiências públicas que nós fizemos na comunidade, nós estávamos muito desacreditados lá. Algumas promessas tinham sido feitas e não tinham sido cumpridas. E eu, que meio, através de dois amigos meus, que são esportistas, que disseram canuta, a gente vive um drama muito ruim aqui na Vila Saem. E aí começou, aí trouxe 20 moradores, eu fui falando, nunca prometendo nada. E aí, numa segunda audiência, nós já tínhamos 80, na terceira, nós já tínhamos 100. Eu já tinha, naquele momento, uma representatividade da comunidade. E a partir dali, comecei a apresentar projetos e propostas. E eles opinaram. Não, é melhor o campo aqui, é melhor. Quando pude, leva o prefeito para uma dessa e última audiência pública. E o prefeito garantiu que fazia. Mesmo assim, eu, em três ou quatro audiências públicas, mesmo assim, o prefeito indo lá, ainda fica aquela dúvida se vai de passo a respeito. É o famoso ranço, que vem de... Não é histórico. É histórico, é histórico. A prefeita, a presidente veio aqui e assinou a ordem de serviço do E, como é, do trem... Do VLT. Do VLT não saiu. Não saiu. Então, não é, não significa. Mas, quando assinou a ordem e as obras começaram, foi uma emoção. Eu faço ideia. De todos. E é um grande complexo esportivo, que ainda com o projeto nosso, conseguimos denominar o complexo esportivo com o nome de um cara que foi quem construiu o campo lá, que é o Erivaldo, o seu Pompé, muito conhecido da região. Certo, certo. Será. Uma área que era um campo enorme, onde só transitava veículos e os jogos eram interrompidos distante, distante. Lógico. Hoje é uma quadra com a metragem de só site, desculpa, é um campo só site. Perfeito. Quadras, área de musculação, pista de caminhada, uma linda praça e o terminal de transbordo. Exatamente onde? O ônibus não entra mais. Na Vila Saem. Na Vila Saem. Não tem o hospital do sanatório. Sim, sim, sim. Ali foi revitalizado também com um projeto nosso, a quadra, a praça e o terminal. Eu vi. Ali a entrada é a Vila Saem. Lá é onde já está sendo feita essa modificação. A outra foi também um complexo esportivo na Colina dos Eucaliptos, que leva pela primeira vez uma homenagem pública a Edivaldo Alves Santa Rosa, o famoso Dida, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos do mundo. É verdade, é verdade. O homem que botou Pelé no banco. É verdade. A Lagoano nunca recebeu uma homenagem, Geraldo. A única homenagem que ele tem é privada, que é o Museu do Lautinei Perdigão. Isso, isso. Que é no Rei Pelé, no Área Pública. Mas o museu é um acervo particular do Lautinei. Exatamente. Não é do governo, não é da prefeitura. E o museu leva o nome do Dida, mas é um museu, como já falei, um acervo do Lautinei. Então eu fiquei muito feliz. Consegui trazer jogadores da velha guarda. Conseguimos levar um irmão do Edivaldo Santa Rosa, o Edmilson Santa Rosa, que também foi um grande craque, mas não disputou assim como um irmão. Foi um evento muito emocionado de todos, da comunidade. Um evento de 50 mil metros. Muito bom. Desculpe, uma área com 50 mil metros. Todo ele com anfiteatro, também com campo, com quadra de basquete, com tudo. Então assim, foram dois avanços de intervenção pública, mas que tem no seu viés a prática do desporto como atividade física. E cada vez mais também, sabe, eu sinto a necessidade, não só no esporte, mas em várias maneiras, de várias ações de prefeituras, não da prefeitura aqui, mas que é a participação privada. A política público-privada precisa cada vez mais ser implementada nesse país. Aqui é lei. Hoje nós temos um projeto aprovado. Perfeito. Parte dessas obras, me desculpe interromper. Não, ao contrário, já era para você falar. 80% dessas obras são obras de outorga, de concessões públicas e licitações, e é onde a contrapartida da empresa é fazer melhoria de determinados bairros previamente abordados com o Ministério Público. É o apadrinhamento, aquela praça é minha, de tal empresa, mas vamos lá, pode botar lá? Pode sim. Por que é que não pode botar lá o logotipo da empresa? Pode. E a praça da faculdade está sendo toda revitalizada. Exatamente. E eu vou falar em praça, então, e a nossa praça do Centenário? Olha, aquela e aquela outra lá da aba, entre a Pajussara e a Ponta Verde. A praça... É a da Liberdade? Não. Não, não, não. Ah, sim, a chama do skate, né? A praça do... A praça Lyons. Ah, a praça Lyons, ela está até hoje com reforma lá, que eu acho que é a mudança de gasoduto, né? É o negócio da menina, aquela ali já está há mais de cinco anos, a casal não tem nada. Verdade, verdade. Não é? É a Centenário, ela não sofreu nenhuma transformação, mas ela sofreu melhorias, tanto é que aquele projeto do Domingo Lazer na Praça acontece lá. Então foi feito melhorias, mas não foi feito uma reforma. É, é. Agora, uma das angústias que eu tenho como pessoa, como cidadão, pelo fato de ter nascido na Praça Sinibu, é não ter conseguido nunca promover nenhuma melhoria na praça que eu nasci. Não é porque fui eu que nasci. É como é que você é um parlamentar, nasceu na praça, tem um poder de ter dois mandatos e você não consegue fazer nenhuma melhoria. Nós só vamos conseguir fazer alguma coisa ali quando o Icara se enfilimenta. É verdade. É verdade, é verdade. Então assim, eu sou cobrado pelas pessoas que são meus amigos de infância, que nascemos juntos, que vivemos juntos e que me cobra mais. É impossível qualquer gestor investir naquela praça onde o Movimento Sem Terra a qualquer momento ou qualquer outro movimento. Já que ali também funcionou na reitoria da Universidade. Exatamente. É, de DCE, de todos. É, e aí eles, assim, de certa forma, me desculpe, eles deterioraram, né? Deterioraram a praça. 12.016 de outubro. Hã? É, então é um atípico eleição, né? Quantos vereadores? São 21. São 21. Ah, vai ficar nos 21 mesmo? É, uma das, uma das grandes virtudes do Kelman. Ele convenceu, nós tínhamos um amplo grupo que concordava, mas ele convenceu a todos que não tem, nós temos de mostrar sinais de austeridade. Primeiro, apesar de o que acontecesse ter 29 ou 31, estávamos dentro da lei. Porque a lei diz que até 31, que até 1 milhão e 50 mil habitantes são 31 vereadores. Exatamente. Agora, aumenta a despesa? Claro que aumenta, mesmo que o percentual do 12º seja o mesmo, mas aumenta. Agora eu diria, qual seria o discurso de nós, se aprovássemos, nós termos mais vereadores do que a Assembleia T, que representa todo o Estado, 27 deputados? Não justificaria, né? Não, de jeito algum, aliás, não há justificativa para isso, de jeito algum. Não é verdade? Até porque o Maceió sempre teve um número bom, 21. 21, acho que dá, dá uma certa representatividade. Isso ia dar o que falar, a população toda ia cair de pau em cima. Não adianta dizer que, não, mas é só o salário. Não é só o salário, não. Tem mil coisas. Não, não, despreza, gabinete. Despreza, etc. O vereador tem. O vereador para trabalhar, eu sou a favor disso. O vereador, o deputado para trabalhar tem que ganhar bem. Tem que ter verba de gabinete, sim. Agora, tudo muito bem controlado, mas tem que ter. Porque senão ele vai ficar, vai fazer patifaria por aí. Mas o vereador ganha bem. O vereador tem o salário de dinheiro. Pois é, pois é. Ele tem uma verba desatória de até 10.500, você prestando conta disso, está publicado no portal da transparência, já é uma exigência de dezembro. Você tem combustível, você tem veículos, você tem assessoria. Claro, e tem que ter. Porque como é que ele vai dar assistência ao eleitorado também? Tem que prestar um bom serviço. É isso. Meu amigo, eu nem preciso dizer o prazer que eu tenho sempre de receber você, preciso. Pode ter certeza que o meu é maior do que o seu, quase em dobro, Geraldo. Sabe por quê, Geraldo? Eu sou mais um vereador, eu sou mais um entrevistado, mais um que tem alguma história dentro do meu segmento. Mas, Geraldo, o Câmara já tem poucos, não é verdade? Eu não sei. É, numa televisão hoje que é mais da velocidade, que é mais da beleza física, você já não é tão... Já, 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 já deixa de lado. Nós, nós, né, Geraldo? Mas assim, mas você é um ícone. Hoje reconhecemos, hoje, dessa geração, do jornalismo, da cultura, né, do conhecimento, você talvez seja o que é melhor a representar esse segmento. Obrigado, Eduardo. Pois muito obrigado por você ter vindo a esse programa. Obrigado a você. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ou o Almoçando com a notícia, não importa. O que importa é que ele mandou dizer que quer, ele. E quando ele manda dizer que quer, meu amigo, os encontros estão marcados. Até lá.